Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Que pedes? Pedi e obtereis, mas sabei pedir e a quem pedir. André Luiz Repara a planta tenra no jardim da tua casa. Alguma vez meditaste sobre o tipo de rogativa que ela faz ao poder supremo do universo? É uma prece muda, inconsciente, mas que reflete uma determinação de crescer para realizar o programa de vida que lhe é assinalado pela natureza. Qual seria, de igual modo, a rogativa do pássaro que singra os ares felizes? Pode-se-lhe sentir a prece em torno da nutrição e da liberdade para manter-se integrado nos ditames das leis naturais. Os animais dos mais diversos portes, em quaisquer estágios evolutivos, lutam pela própria sobrevivência numa rogativa silente de autoafirmação e crescimento. Assim também os astros, planetas e sóis evolucionam sempre, buscando o engrandecimento constante que se expressa no progresso infinito. E tu, que pedes? Buscas a Deus solicitando recursos para crescer ou lanças ao Pai Celeste pedidos que acentuam os próprios erros, fazendo-te apegar à matéria, quando dela deverias aprender a desvencilhar-te? O que queres, de fato, evoluir, crescer ou permanecer estacionário como simples espectador do progresso geral? Tudo o que se pedir ao Pai, com determinação, conseguir-se-á, Jesus já o dissera. Tem, pois, cuidado de buscar somente o que irá contribuir para a tua ascensão espiritual. Porque aquele que procura agarrar-se aos troncos secos da estrada da vida, aí permanecerá como resposta das leis divinas à rogativa insensata. Mensagem do Espírito Rodrigo Extraída do livro Bilhetes Fraternais De Autoria de Espíritos Diversos Paz e Bem Inspera do livro Bilhetes Fraternais Abertura